Voltamos, Brasil! Depois daquela pauta maravilhosa com a Clariana ali, todas as dicas poderosas, né, gente? É uma alimentação saudável, né? Desembale menos e descasque mais, né? Essa é a regra, um prato mais saudável, mais colorido, é saúde, né, gente? Estamos falando de saúde. E agora vamos falar de saúde mental, né? Porque eu vou falar, enquanto eu falo nessa situação, nessa área previdenciária, tem que ter um preparo emocional. Eu estou com a melhor, olha só. Vamos falar de aposentadoria especial. Doutora Patrícia Evangelista, advogada, especialista em direito previdenciário há mais de 24 anos, professora, palestrante, mestre em direito previdenciário. E nós vamos entender como funciona a aposentadoria e quem pode receber este benefício. Com você, sua maravilhosa, o que é a aposentadoria especial, amiga? Ou área difícil para entender, hein? Só você. Olá, Nani. Olá a todas as pessoas que nos assistem hoje. Hoje esse tema é um tema bem difícil de falar, porque é um tema que foi muito afetado pela reforma da Previdência. A aposentadoria especial foi um dos benefícios mais prejudicados, né? E pelo próprio nome está dizendo, é uma aposentadoria especial, diferenciada, para quem trabalha em condições especiais de trabalho. Trabalhos insalubres, periculosos, penosos, trabalhos que prejudiquem a saúde e a integridade física da pessoa. Então, ele faz com que as pessoas consigam se aposentar antes dos demais segurados. Só nessas categorias que você disse? É, só nessas situações em que a pessoa tem uma atividade especial de trabalho que é prejudicial à saúde e à integridade física. Então, vamos pegar um exemplo. Uma pessoa que trabalha numa metalúrgica com muito ruído, é um exemplo de um trabalho que é considerado insalubre em função do nível de DCB e ser acima do permitido por lei. A pessoa que trabalha numa empresa que tem contato diretamente com produtos químicos que podem prejudiciar, ser prejudicial à saúde, também é um exemplo. Pessoas que trabalham na área da saúde, que tenha uma atividade em que tenha contato direto com pacientes, com a possibilidade de doença infectocontagiosa, a exposição ao sangue, a saliva, a germes, a vírus, bactérias. Todos esses são exemplos de atividades que podem ser especiais e assim sendo especiais, a pessoa pode ter o direito. Gari também, pessoas que trabalham, os garis principalmente porque trabalham com lixo, né? E aí, em função disso, também pode ter, adquirir doença em função disso. Então, são todas as atividades que são especiais. E sendo especiais, você pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos de atividade especial. Como que é essa diferença? 15, 20, 25? É porque, dependendo da gravidade, do risco em potencial que você tem. Pessoas que trabalham, por exemplo, em Minas, que tem que cavocar, trabalhar bem lá no fundo, que tem um risco muito alto de possibilidade de morte, de avalanche. Então, dependendo do risco que a pessoa trabalha, ela precisa ter 15 anos de exposição, 20 anos ou 25 anos, dependendo da atividade. O comum é 25 anos, que é aquela atividade comum para todo mundo. Então, uma situação como o ruído, como o médico, o enfermeiro, geralmente estão enquadrados na condição de 25 anos. Os demais, quando a atividade tem muito potencial de risco, aí pode ser 15 ou 20 anos. E os outros demais, há quantos anos? Então, para os demais segurados da Previdência Social, que vão se aposentar por tempo de contribuição, minimamente 35 para o homem e 30 para a mulher, mais o pedágio, dependendo da regra de transição que a pessoa estiver. Então, por isso que a aposentadoria especial, ela é um benefício que muita gente almeja, muita gente tem dificuldade de conseguir, geralmente, dar entrada no INSS, ele nega e aí a gente tem que ir para a justiça, porque, infelizmente, o INSS não cumpre a lei. Doutor, só uma curiosidade. O trabalhador rural, alguma parte, alguma área deles, algum departamento deles consegue entrar nessa aposentadoria especial? Em aposentadoria especial, não. Não, né? É porque o trabalhador rural tem uma aposentadoria específica para ele. Eu estou falando por causa de agrotóxico, essas coisas também, que trabalham em lavouras, essas coisas. É que hoje mais que tem isso, né? Antigamente não existia isso, né? Então, hoje existe uma aposentadoria diferenciada para o rural, é uma aposentadoria por idade, que em vez de 65 para o homem e 62 para a mulher, o tempo é reduzido em 5 anos, né? Então, é um diferencial, exatamente porque trabalha numa atividade que eles consideram que é uma atividade penosa, muito exposta ao sol, às interpéries da natureza, chuva excessiva, tudo isso. Então, eles já têm um trato diferenciado na previdência social, por isso que eles não se enquadram como atividade especial de trabalho, e sim com uma categoria de trabalhador rural específico, com direitos específicos também. Certo, vou fazer umas perguntas básicas aqui dentro desse tema. Vamos lá, né? Aliás, gente, se tem alguma dúvida na área previdenciária, aproveita, pode mandar sua pergunta agora, no 964-450-532. Os critérios para qualificar a aposentadoria especial foram os que você disse, né? Então, mas é legal que a gente ensine as pessoas que estão nos assistindo, que para comprovar a atividade especial, você tem que apresentar documentos. Então, não basta você dizer, ah, eu trabalhei em atividade especial. A empresa tem que preencher um documento chamado PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E aí, lá vai estar os seus dados, a atividade que você exerceu, a especificação da atividade. Então, eles vão colocar no que consiste a atividade que você exerceu, que tipo de risco que você tinha nessa atividade, né? Aí vai colocar se foi ruído, acima de 95 decibéis, por exemplo. Vai colocar se tem equipamento de proteção individual e coletiva, se utilizava, se reduz o nível de prejudicialidade do trabalho ou não. E aí a empresa vai ser assinado por um funcionário da empresa, que tenha poderes para assinar pela empresa. Tem que ter o timbre da empresa, o carimbo mesmo da empresa. E tem que ter sempre um responsável técnico, que seria um médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. E como que funciona, por exemplo, a gente está falando para essa aposentadoria. Requer algum cuidado especial também? Você está falando dessa documentação. Tem mais alguma coisa? Não, na verdade, a empresa tem que tomar cuidado, porque ela já expõe o seu trabalhador de uma maneira que tem maior contato de prejudicar a saúde dele. Então, ela tem que fornecer equipamento de proteção individual, fornecer equipamento de proteção coletiva para evitar acidentes e tudo mais. Inclusive, se acontecer alguma coisa, ela pode até ser penalizada na Justiça do Trabalho. Não é área previdenciária, mas pode ser penalizada na Justiça do Trabalho. Se um funcionário se acidenta e fica com uma sequela definitiva que reduz a capacidade para o trabalho, ele pode pedir uma indenização perante a Justiça do Trabalho, até às vezes uma contribuição mensal, que a gente chama de pensão vitalícia, em função de ter ficado com aquela sequela e nunca mais conseguir trabalhar da mesma forma que ele conseguia anteriormente. É difícil provar isso também? Não, não é muito difícil não, Nani. Se a pessoa tiver, por exemplo, se o acidente ocorreu dentro da empresa, ela tem um cartão de ponto dizendo que ela entrou. Aquilo ocorreu durante aquele período, ela foi socorrida. Aí fica um pouco mais fácil e a empresa tem que preencher a CATE, que é o comunicado de acidente do trabalho. E demora para a pessoa conseguir receber? Então, aí, numa situação como essa, ela vai pegar a CATE, vai dar entrada no pedido de benefício por incapacidade, o INSS vai conceder o benefício por um período e se entender que ficou com uma sequela, vai cortar o auxílio doença e começar a conceder o auxílio acidente que você pode receber para o resto da vida até a véspera da aposentadoria. Então, você não consegue receber as duas coisas, aposentadoria e por acidente. É, não, só se for uma aposentadoria por invalidez acidentária. Se foi só uma sequela que a pessoa ficou, ela pode receber junto com o salário, não tem problema nenhum, mas quando ela se aposentar, o auxílio acidente vai ser cessado, mas ele vai compor o valor do benefício da aposentadoria. Então, cessa o benefício, mas você não tem prejuízo porque aqueles valores que você recebeu vai compor como calcular a sua aposentadoria. Certo, vamos lá, maravilhosa. Nós já falamos, geralmente, o que enquadra na aposentadoria especial. Como é calculado o valor da aposentadoria especial? Então, até antes da reforma da Previdência, ela era 100%. Era o benefício mais almejado, que as pessoas cobiçavam. Infelizmente, com a reforma da Previdência, passou a ser 60% fixa, mais 2%, dependendo do que tipo de enquadro que a pessoa tem. Se é os 15 anos, se é os 20 ou os 25 anos. Mas é um benefício que teve uma redução muito grande. Muito grande. E pior, Nani, eles passaram a exigir uma idade mínima para essa aposentadoria. Sério? O que não é legal, porque se eu trabalho menos, mas eu tenho uma questão que prejudica a minha saúde, a minha integridade física, nada mais justo que eu me aposente antes. Porém, se eu limito uma idade, eu forço uma situação para que a pessoa não consiga o benefício mais jovem. E exatamente por que ela teria que ter direito ao benefício mais jovem. Porque ela já teve algo que prejudicou a saúde dela e depois ela não vai conseguir concorrer no mercado de trabalho. Não tem muito sentido, né? É meio sem sentido, né? E também, nossa, que redução absurda, hein? De 40%, muita coisa. É, na verdade não é 40%, é 60% fixo, mais 2% para cada ano a mais que você trabalhou, dependendo da categoria que você está enquadrado. Mas era 100%, né? Era 100%. É uma redução muito substancial. Maravilhosa. Qual é a importância de comprovar a exposição dos agentes nocivos para obter a aposentadoria especial? É muito importante, porque você consegue antecipar a aposentadoria. É muito importante também, Nani, essa pergunta é muito interessante, sabe por quê? Às vezes a pessoa não tem direito à aposentadoria exclusivamente especial. Mas vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tenha trabalhado uma parte da vida em condições especiais e uma parte da vida em condições normais de trabalho. Ah, eu trabalhei um período numa indústria, mas outro período eu trabalhei na área administrativa. No período que você trabalhou na indústria, você pode acrescer 40% se for homem e 20% se for mulher. É, é, eu pego, vamos supor que eu trabalhei 10 anos numa indústria e o restante da minha vida laborativa eu fiz em atividade comum. Esses 10 anos, se eu for mulher, não são 10, são 12. Eu ganho dois anos a mais de tempo trabalhado. Então, às vezes você não tem direito à aposentadoria exclusivamente especial, mas tem direito a computar um período especial e converter em comum. Então, isso é muito importante porque também possibilita antecipar a aposentadoria. E para os homens? Para os homens você ganha 40%. Então, 10 anos trabalhados, ganha 4%. Por quê? Por que a diferença? Porque o homem se aposenta com 35% e a mulher com 30%. Por isso que existe a diferença dos 20% para a mulher e 40% para o homem. Acaba quase igualando tudo, né? Exatamente. Tem perguntas para você. Vamos lá? Vamos lá. Imagem na tela, Elane. Boa tarde. Trabalhei 18 anos em uma empresa e 3 anos em loja. Eu preciso mesmo pagar o carnet do INSS? Estou pagando há 4 anos, porém está difícil porque eu estou desempregada. Obrigada. A empresa é metalúrgica. Tenho 49 anos. Então, nesse período que trabalhou na metalúrgica, se conseguir comprovar que existia um ambiente nocivo à saúde, tipo com muito ruído, tudo, ou com exposição a algum tipo de graça, alguma coisa, algum agente químico que comprove atividade especial vai ter direito a acrescentar se for homem 40%, se for mulher 20%. E do período que está desempregada, eu aconselho a pelo menos fazer dois ou três recolhimentos ao ano. Por quê? Porque se você faz esses recolhimentos mínimos que sejam ao ano, você não precisa fazer todos os meses. Você está desempregado e o valor vai impactar muito na sua sobrevivência. Mas contribuir pelo menos duas, três vezes ao ano, porque aí você não perde a qualidade de segurado, mantém a qualidade. Se você ficar doente, você está amparado. Se você vier a falecer, os seus beneficiários recebem a pensão por morte. Então, o ideal é não conseguir contribuir o ano inteiro, mas contribuir pelo menos duas ou três vezes ao ano. Quem recebe o caso de morte? Pensão, geralmente marido e mulher, ou companheiro e companheira, independente de sexo. Filhos de até 21 anos ou filhos inválidos sem limite de idade, está na primeira linha de dependência. É dividido isso, por exemplo? É rateado. É rateado? É rateado. E aí, na segunda linha de dependência estão os pais, mas tem que comprovar a dependência econômica. E na terceira linha de dependência, os irmãos, desde que as outras linhas anteriores não estivessem vivas. Então, quer dizer, não é um benefício que vai se estendendo. Pagou para a esposa, depois transfere para o pai. Não. Tendo a primeira linha de dependência, aí as demais já estão excluídas. Só vai para os pais ou para os irmãos se não deixar nem filhos e nem marido e mulher, né? Tem pergunta sobre a Ilane. Boa tarde, sou Júlio César, de São Luís, do Maranhão. O vigilante tem aposentadoria especial por trabalhar em constante risco e trabalhar com arma de fogo? Ah, que pergunta também interessante, Nani. É mais um exemplo de atividade especial, tá? Que a gente está batalhando muito para ganhar agora, porque, assim, a periculosidade, ela foi eliminada do sistema previdenciário em 1995 ou 97, dependendo dos entendimentos jurídicos nesse sentido. E aí nós ingressamos com ações judiciais. Tem um tema que está pendente no STF, no Supremo Tribunal Federal, para julgar exatamente casos como vigia e vigilante que portam arma de fogo no seu trabalho, né? Porque cuidam do patrimônio pessoal ou do patrimônio financeiro ou de uma empresa que faz a ronda e tal. Então, tem perigo de vida, sim. Tem um risco maior que as demais pessoas que não trabalham nessa condição. E aí, então, o tema está pendente no STF. Nós estamos aguardando o julgamento, mas estamos batalhando para quem tem principalmente porte de arma de fogo, depois de 1995, ser enquadrado na condição de periculoso. Então, dá para batalhar, sim, por esse período especial de trabalho. Certo. Elaine? Tenho irmãos que trabalharam em empresas e hoje moram em zona rural. Quando for aposentar, por ter trabalhado de carteira fichada, isso implica? Posso aposentar como lavrador? Então, a gente tem que fazer a diferenciação. Como lavrador, é um trabalho rural. Você pode se aposentar por tempo de contribuição considerando um período rural ou se aposentar só como ruralista. E aí, nessa, como rurícula ou ruralista, numa situação em que você tem que ter a comprovação de 15 anos trabalhados em condições especiais e com a idade de 60 anos para o homem. E como que paga? Qual que é o diferencial? Então, na verdade... Porque eu lembro que antes, na época lá do meu pai, era... É, tem... Na verdade, antigamente eles não pagavam. Hoje tem um diferencial, eles têm um valor diferenciado dos demais segurados, exatamente para ter um incentivo para que os trabalhadores rurais realmente venham a contribuir para a Previdência Social. Mais uma pergunta? Tem várias, mas nós não vamos conseguir responder todas, viu, gente? O PPP, de uma empresa de ônibus que trabalhei, eles não colocaram os danos totais, tipo vibrações e ruídos. O que se pode fazer? Então, o ideal é que quando a pessoa sai da empresa e pega o PPP e ela verifica que o PPP não está em conformidade com as condições que ela realmente trabalhou, ela pode entrar com uma ação trabalhista e pedir a retificação do PPP na Justiça do Trabalho e pedir para fazer perícia no local de trabalho. Maravilhosa! Ficaria aqui um tempão falando, porque tem várias perguntas. As pessoas que estão mandando essas perguntas podem encaminhar essas dúvidas onde? Através do meu e-mail ou através do Instagram, DRA Patrícia Evangelista, que está aparecendo aí. A gente já pergunta, tem pergunta esse direct, hein? É. E aí, ou mandar um e-mail para o contato arrobaetpr.adv.br Ó você lá, Nani. Contato arrobaetpr.adv.br Aí é só mandar um e-mail que a gente tira as dúvidas na medida do possível. Pode voltar para outro e-mail, hein? Que era mais fácil, hein? É, Nani, mas é porque aí a gente profissionalizou. Ele é um pouco mais difícil de gravar, mas agora ficou mais profissional, sabe? Coloca esse no Insta. Já está lá no Insta lá, já está lá. No próprio Insta já está o e-mail. Se vocês quiserem, não conseguirem ter anotado, pode ir lá no meu Insta, está o e-mail direitinho. Não, acho que você pode fazer outro Insta com aquele nome. É? Do antigo. Tá bom. Que aí fica só para dúvidas. Tá bom, meu amor. Obrigada, maravilhosa. Eu é que te agradeço pela oportunidade. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Combinado? Combinado. Gente, vou para o intervalo comercial. Lembrando que a próxima pauta nossa é novembro roxo, tá? Que são os cuidados com os bebês prematuros, tá? Essa é a nossa roda de mulheres com a Thaís Rodrigues, fisioterapeuta, e a Vitória Coimbra, que é a mãe de um prematuro. Tudo isso, daqui a um minutinho. Oi, meu bem, obrigada.